O presidente Jair Messias Bolsonaro e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, marcaram presença num culto que aconteceu na Igreja Batista da Lagoinha. Foram recebidos com honras por André Valadão e demais irmãos. O templo estava cheio, mais de 6 mil pessoas estavam no local. Bolsonaro falou pouco e a primeira-dama discursou cerca de 5 minutos e a fala dela gerou mais repercussão ainda. É um momento muito difícil, irmãos, não tem sido fácil. Como ele mesmo fala, é uma briga do bem, é uma guerra do bem contra o mal. A nossa nação é uma nação rica, a nossa nação é uma nação próspera, ela só foi mal administrada. E essa nação tão amada, tão querida, ela é do Senhor Jesus. Podem me chamar de fanática, podem me chamar de louca. Eu vou continuar louvando o nosso Deus. Vou continuar orando agora com a minha intercessora de peso, Zeneste Rodrigues. Vamos continuar orando, intercedendo em todos os lugares. Sabe por quê, irmãos? A igreja da Lagoinha também foi bastante criticada, pois os opositores no meio evangélico consideraram as honraria. As honrarias dadas ao presidente, como idolatria. Nas redes sociais os comentários foram de indignação, principalmente para os que estão insatisfeitos com o governo atual. No entanto, para os empatizantes o discurso foi muito bem recebido. Michele Bolsonaro é vista, como alguém que não pode tudo, mas pode muito.